No Vale do Aço, um homem de 28 anos, ele foi baleado durante uma emboscada no bairro Esperanças, foi em Patinga. Um suspeito de participação no crime foi encaminhado para a delegacia. Eu vou chamar aqui a Gisele Ferreira para contar os detalhes dessa ocorrência. Boa tarde para você, Gisele. Oi, Nico. Boa tarde a você. Boa tarde a todos. Este crime que aconteceu no bairro Esperança, em Ipatinga, terminou com essa vítima baleada. Segundo a polícia, ela contou que um homem foi até a casa dela e chamou para ela ir até um beco, para os dois irem até um beco ali nas proximidades da casa da vítima. Chegando lá, tinha uma terceira pessoa e essa terceira pessoa teria efetuado vários disparos contra essa vítima e depois fugiu. A vítima disse que mesmo baleada, ela conseguiu chegar até em casa, mas de lá acabou sendo socorrida para um hospital. A vítima sofreu perforações no ombro, na perna, nas nádegas e também na face. Durante o rastreamento, a polícia conseguiu localizar aquela pessoa que teria chamado esta vítima para ir até o beco, mas ela apresentou um álibi dizendo que estava na casa de um parente e que não teria nada a ver com o crime. Mesmo assim, essa pessoa foi conduzida à delegacia de polícia civil para prestar mais esclarecimentos. Já o atirador ainda está sendo localizado pela polícia. Nico? Obrigado, Gisele, por sua informação. Qualquer novidade pode atualizar com a gente aqui. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG.